Limpeza em Academias As academias e centros de esportes e atividades físicas, particularmente possuem um alto número de superfícies de contato com as mãos e partes do corpo, além da umidade proveniente do suor e água utilizada pelos praticantes durante a realização das atividades, fatores que podem contribuir para a proliferação de micro-organismos. Por este motivo, é importante a adoção de um programa de procedimentos que otimizem a eficiência e segurança das tarefas de limpeza e higienização. Além disso, o uso de produtos químicos certificados pela Anvisa e que tenham sua ação comprovada por laudos virucidas, emitidos por instituições credenciadas, devem ser adotados para garantir a limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes. Hoje apresentaremos conceitos e um conjunto de práticas positivas das técnicas da limpeza profissional que devem ser aplicadas como forma de aperfeiçoar a higienização dos espaços. Prepare o carro funcional no depósito de materiais de limpeza, fazendo a diluição dos químicos, carregamento dos pulverizadores, separação dos panos e acessórios, pré-montagem de equipamentos como mops e baldes. Limpeza de equipamentos em paredes Limpeza seca para retirar pó, poeira e sujeiras não aderidas Utilize o espanador eletrostático com cabo angular Os fios sintéticos geram uma pequena carga estática, que prende as sujidades, permitindo que sejam descartadas em local adequado As extensões telescópicas da Bralimpia permitem a limpeza em alturas de até 9 metros, sem os riscos de acidentes com andames ou escadas O cabo angular facilita o acesso às partes mais altas e de difícil acesso Depois de sua utilização, retire o refil do espanador e separe-o para que seja lavado e higienizado, deixando-o pronto para nova utilização Limpeza úmida Após a limpeza seca, inicie pulverizando a solução limpadora no refil Microlav, longe das vias aéreas, para não aspirar a solução de limpeza, mesmo com o uso de máscara Iniciar sempre pela parte de cima dos equipamentos em instalações Limpe as faces laterais e frontais dos equipamentos, sempre em movimentos unidirecionais Limpeza de aparelhos A limpeza dos equipamentos deve obedecer a uma sequência, de cima para baixo, das partes menos contaminadas para as mais contaminadas Normalmente as partes mais contaminadas são as que recebem mais toques das mãos A limpeza deve ser feita sempre em movimentos unidirecionais Para limpeza úmida, sempre utilize os EPIs adequados, luva de limpeza e máscara de tecido Para o processo de limpeza, sugerimos o uso do Cliooxi, a base de peróxido de hidrogênio, que limpa sem atacar superfícies Para o processo de desinfecção, sugerimos o uso da linha Mirax, desinfetantes com fragrâncias A base de quaternário de amônio, com ação sobre vírus e bactérias Leia sempre o rótulo para fazer a diluição correta Dobre o pano de microfibra em quatro partes Desta forma, você terá partes limpas para trocar e aumentar a eficiência da limpeza Inicie pulverizando a solução limpadora no pano de limpeza longe das vias aéreas Limpe as superfícies em movimentos unidirecionais, evitando movimentos circulares Desta forma, o pano carrega as sujidades, permitindo sua retirada e não apenas espalhá-las Para limpeza de superfícies horizontais fixas dos equipamentos, pode-se utilizar o conjunto Limpa Tudo com o refil Microlave em microfibra Com cabo articulado e o poder de retenção de sujidades da microfibra, este é o equipamento perfeito para esta limpeza Para limpar todas as partes da esteira, acione a mesma no botão de acionamento para ter acesso às partes ainda a serem limpas Limpeza da sala de equipamentos Inicie a limpeza do piso sempre com a retirada de pó, poeira e outras sujidades não aderidas Para isso, utilize o conjunto MOP para pó Bralimpia O cabo articulado permite a limpeza embaixo de equipamentos e mobiliário Ao passar o refil pelo piso, cria-se uma pequena carga estática que auxilia na retirada das sujidades e seu descarte adequado fora dos ambientes Inicie sempre do lado mais distante da entrada, indo em direção à mesma Passe o MOP pelo piso sempre em movimentos de S invertido, mantendo as sujidades na frente do refil Mantenha a postura correta sem flexionar as costas Mantenha sempre as sujidades na parte de frente do refil, carregando-as para que sejam retiradas com o auxílio da pá coletora com tampa basculante e da mini vassoura Lembre-se, equipamentos e acessórios utilizados nas tarefas também devem ser higienizados com a solução de limpeza utilizada e enxaguados com água limpa e colocados para secar Limpeza úmida dos pisos A limpeza úmida pesada dos pisos com MOP para líquidos e balde espremedor deve ser feita duas vezes ao dia Para o processo de limpeza, sugerimos o uso do Cliooxi, a base de peróxido de hidrogênio que limpa sem atacar superfícies Para o processo de desinfecção, sugerimos o uso da linha Mirax, desinfetantes com fragrâncias, a base de quaternário de amônio com ação sobre vírus e bactérias Leia sempre o rótulo para fazer a diluição correta Para iniciar a limpeza, sinalize a área com uma placa ou cone sinalizador para prevenir acidentes O balde espremedor Doblô 30 conta com um sistema de duas águas A primeira divisória para a solução de limpeza previamente diluída E a segunda com apenas água limpa para descarregar Mergulhe o refio na primeira divisória Retire o excesso de umidade no espremedor para deixá-lo úmido e absorvente ao mesmo tempo Inicie a limpeza novamente pela parte mais distante da entrada e indo em direção à mesma Toda vez que o refio estiver muito sujo, utilize a água da segunda divisória para descarregá-lo Para limpeza úmida de manutenção do piso, utilize o spray Mopi Bralimpia Uma fina névoa de solução limpadora e o poder de arraste de sujidades da microfibra Limpe sempre mantendo as sujidades na frente do refio em movimentos curvos Conte sempre com a Bralimpia Equipamentos para obter o máximo de segurança e eficiência em processos de limpeza Música 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 Obrigado.